Olá! Neste pequeno vídeo eu quero mostrar para vocês sobre as diferentes abordagens que podem ser utilizadas para se realizar um mapeamento de riscos em uma aplicação. Na realidade a atividade não tem muito segredo o ideal aqui é que seja realmente realizada em grupo porque importa muito nesta atividade o brainstorm que é pensar em todas as possíveis ameaças que uma aplicação pode ter do ponto de vista de segurança computacional. E aí por incrível que pareça existem situações que acabam saindo fora do âmbito de TI mas que impactam inclusive a aplicação. Então pode ser que nos termos de uso da aplicação você tenha que colocar alguma informação justamente para se prevenir de problemas legais por conta de um mau uso da aplicação. Então o que eu vou fazer aqui é simular com um pequeno exemplo como pode ser feito o mapeamento de riscos e aí notem eu vou fazer sozinho e num pequeno tempo de vídeo portanto isso deveria ficar muito mais rico se fosse feito com mais tempo e em equipe mas eu vou simular aqui um mapeamento de riscos inicial de um jogo para android. Nós estamos pensando aqui em um jogo em um jogo que tem uma série de pequenos passatempos quebra-cabeças e à medida que você vai jogando você ganha aquelas ferramentas que permitem resolver mais fácil o problema ou seja uma dica ou uma pequena trapaça então que comumente nos jogos são chamada de boosters então o jogador diríamos assim completou 10 20 fases do jogo ele ganha um pacote de boosters ele foi o que avançou mais fases ou que obteve a maior pontuação no dia ele recebe também um pacote de boosters se durante a semana ele foi o que avançou mais fases ele recebe um outro pacote de boosters então há aqui uma ideia de que os jogos têm algum tipo de dificuldade pode ser que uma fase ou outra o usuário vai perdendo tentativas ele tem um conjunto de tentativas aqui não está falando aqui no enunciado mas geralmente essas tentativas ele ganha um determinado conjunto por dia esse é o comum na maioria dos jogos então vamos pensar assim e além de poder ganhar esses boosters ele também pode comprar no caso aí a ideia é que a compra seja intermediada por meio da Play Store do Android bom, como é que eu posso fazer esse mapeamento de riscos? não existem, como eu disse, muitos segredos a ideia é pensar nas vulnerabilidades que o jogo pode ter que tipo de vulnerabilidade uma aplicação simples como essa pode ter e eu posso me guiar tem várias formas de fazer isso eu posso me guiar, por exemplo, pelos pilares da segurança computacional confiabilidade, integridade, disponibilidade, autenticidade autenticidade alguns não consideram um pilar considerando como parte dos outros depende aí, por isso que eu estou dizendo que isso aqui pode ser feito de diferentes formas o que é confiabilidade? eu posso confiar nos dados que ali estão eu tenho confiança de que os dados são realmente o que dizem ser o usuário que está acessando é quem realmente diz integridade os dados que a aplicação mostra são reais, são válidos disponibilidade a hora que eu tentar acessar os dados de um dado usuário eles vão estar disponíveis e a autenticidade diz respeito também é chamada às vezes de não repúdio o que o usuário faz é ele realmente que está fazendo ou seja é ele mesmo e não outro bom, existe um modelo de mapeamento de ameaças que foi proposto pela Microsoft não é o único existem outros modelos mas esse modelo se chama Stride e a ideia é o Stride vem da inicial de cada ameaça então você tenta levantar se não temos ameaça de falsificação ou seja, um usuário tentando se passar por outro adulteração o usuário tentando alterar sua pontuação repúdio o usuário logou e usou o booster e ele está se informando que não usou vazamento vazamento de informação será que não tem risco de eu vazar dados dos usuários negação de serviço será que minha aplicação pode ser que um bando de atacantes não conseguiriam derrubar o servidor e com isso eu enfrentar inclusive problemas legais porque os jogadores pagaram pelo booster e não estão conseguindo jogar e temos também escalada de privilégio que é um usuário que tem um determinado nível e quer atingir outro nessa aplicação em específico a gente não tem muito pelo menos eu não enxergo e aí como eu disse é muito bom brainstorm muitas vezes vários olhos enxergam mais problema mas a escalada de privilégio ela é mais comum em sistemas onde você tem um usuário de um nível um usuário de um nível 2 um usuário de nível 3 como uma ferramenta como um ambiente virtual por exemplo em que você tem um nível aluno tem um nível monitor tem um nível professor e tem ainda o nível administrador que é quem cria as salas o jogo só tem um nível bom eu vou pegar este jogo e vou esboçar aqui um mapeamento de riscos novamente dizendo isso aqui é um esboço é um começo a ideia que vocês consigam fazer mais por serem mais tempo e estarem em equipe e eu vou preferir usar os pilares confiabilidade integridade disponibilidade e autenticidade então do ponto de vista de confiabilidade eu posso confiar nos dados então eu vou começando a listar os problemas as ameaças que eu tenho por exemplo uma compra feita será que os dados dessa compra não são falsos será que o cara não está usando um cartão de crédito indevido e aí já antecipando a próxima atividade como é que eu mitigo esse risco bom no caso de um jogo android se eu deixo que o pagamento é feito pela playstore né eu transfiro a parte dessa responsabilidade para a playstore a transação é feita ali né então mas eu tenho aqui que como garantir que as transações estão corretas né nota eu estou escrevendo na forma de perguntas eu posso escrever na forma de texto então eu posso dizer que uma ameaça é eu posso listar né vamos fazer uma lista aqui né eu posso ter isso eu posso ter um caso que o usuário né está tendo a conta dele invadida na realidade é alguém tentando se jogar como ele né é que mais que eu posso pensar aqui é é eu tenho aqui um problema também de confiança porque como o jogo está no no aparelho dele ele pode querer adulterar aí o avanço dele no jogo note que isso já relaciona um pouco com o que dizemos que é integridade que integridade é né é os os dados são íntegros são válidos então colocando aí novamente na forma de listagem não como perguntas mas novamente você pode escrever tanto na forma de perguntas como na forma de enunciado de riscos eu posso aqui na confiabilidade usuário tenta eu vou repetir aqui porque afeta não só com a fibrilidade como a integridade então pensem né um simples jogo pode ser que o cara baixou a aplicação e ele vai tentar buscar formas de alterar o avanço de outros jogadores alterar seu próprio avanço tudo isso para poder conseguir bolsters para conseguir ir avançando mais do que deveria não são poucos os casos dos usos do comércio envolvendo cheat codes por exemplo né então temos aqui já alguns riscos simples uma simples olhada problemas potenciais que eu posso ter na aplicação vamos na disponibilidade vamos aqui continuar na forma de perguntas só para ressaltar né e aqui a única observação é escolha um formato quer listar ou quer escrever na forma de perguntas né mantenha o padrão para toda atividade eu aqui estou fazendo misturado para mostrar a vocês que tem um modelo ou então em todos façam né perguntas iniciais e listem mas façam o mesmo padrão em todos eu não estou fazendo aqui porque a ideia aqui é só ilustrar para vocês apresentar então disponibilidade né essa em geral a primeira pergunta como é que eu garanto que o jogo vai estar disponível para o usuário jogar mas não só o jogo né não basta o jogo a pessoa poder jogar os dados de score daquele usuário e de outros usuários tem que estar disponível então como que esses dados né vão estar disponíveis para fornecimento dos boosters mas ainda né como é né como então esse é um outro problema como é que eu vou fazer isso como é que ele vai poder chegar checar né em que fase que pontuação que ele está então isso tudo tem a ver com disponibilidade veja antes de entrarmos aqui na autenticidade que tem um pouco a ver aqui né spoofing a gente falou o usuário não é ele mesmo é tá querendo se passar por outro adulteração ele tá querendo adulterar o avanço no jogo repúdio repúdio estaria aqui na autenticidade né vamos aqui na forma de lista novamente o usuário usou o booster e ele tá dizendo que não usou como é que sumiu o booster do inventário dele sendo que ele não usou né ou apareceu lá a transação feita e ele nega ter ele nega ter comprado aquele pacote né ou ele usa apareceu lá para ele aí depois ele vê lá no cartão e fala não fui eu que comprei e isso é um problema para você porque inclusive porque lá ele pode até é ter o ressarcimento pela loja de aplicativos mas e aí o que que você vai fazer com os booster utilizados então tem que pensar em uma política a esse respeito como é que a empresa vai lidar com isso é ainda aqui né na na questão da integridade dos dados nós temos a confidencialidade né junto na que fala vem aqui com confiabilidade com disponibilidade e nós temos aí né você pode até listar como um outro pilar se você quiser ou inserir ali como eu disse os pilares dependem do pesquisador do autor a confidencialidade confidencialidade tem a ver com os dados estão só quem pode tem acesso então vamos pensar aqui né isso é incorreto como é que ele vai ali conseguir por exemplo login e senha e-mail de outros jogadores ele pode começar a querer atacar em redes sociais então isso não o jogo não deve permitir né mas mesmo que ele não consiga dados pessoais vamos aqui colocar dados pessoais login e-mail se ele já consegue saber do avanço temos problema então eu não vou avançar muito aqui como eu disse a ideia é fazer um vídeo curto só para vocês terem uma visão geral de como que essa tarefa é feita e ela pode ser feita usando pilares eu vou acrescentar aqui confidencialidade porque é melhor né vocês vão ver que tem lugar que tem 3 tem lugar que tem 4 tem lugar que tem 5 vocês podem usar o modelo stride se vocês procurarem por mapeamento de ameaças vocês vão ver outros modelos a wikipedia cita pelo menos mais 2 outros modelos e aí indiferente a ideia é pensar e dar uma organizada em possíveis ameaças possíveis riscos a que a aplicação está sujeita porque na próxima atividade a ideia é como é que eu evito esse tipo de problema o que eu posso fazer para evitar ou minimizar isso então eu poderia por exemplo evitar isso fazendo com que o score do usuário seja mantido no smartphone mas apenas para que ele possa jogar enquanto estiver offline na hora que ele se conecta via rede ele tem que tem que haver uma sincronização e validação desse score nota que não é só sincronização mas também validação ou eu posso exigir que ele só jogue quando estiver em rede e aí você tem que pesar os prós e contras disso porque pode ser que você perca possíveis jogadas como é que eu evito que o usuário adultere seu avanço no jogo talvez armazenando as informações de avanço de uma forma criptografada evitando que ele assim consiga decifrar como as informações de avanço estão armazenadas então eu faço um mapeamento de riscos para depois fazer um planejamento de mapeamento de riscos que é onde eu vou estipular medidas para evitar que esses riscos atrapalhem o bom andamento da aplicação bom é isso num próximo vídeo eu entro mais um pouco nessa questão do projeto seguro que é como minimizar ou evitar estes riscos bons estudos que é muito é bom